Oi gente, outubro chegou e com ele, é claro, vários lançamentos literários incríveis. Eu separei sete livros que eu quero muito conhecer e eu acredito que você vai gostar também. E antes de falar dessas obras, quero deixar uma dica para você aproveitar também esses lançamentos. O Cuponomia é uma plataforma que oferece cashback em todas as suas compras, além de vários cupons de desconto em lojas como a Amazon, por exemplo. E como funciona? Você vai se cadastrar através do meu link que está na descrição desse vídeo. Assim que se cadastrar, você já garante 5 reais em sua conta e pode aproveitar todas as vantagens que o Cuponomia oferece. E quando você completar 20 reais na sua conta, você pode resgatar esse dinheiro para sua conta bancária e utilizar da forma que desejar. Então para que suas comprinhas de livros fiquem ainda melhores, com parte do seu dinheiro de volta e também com cupom de desconto, cadastre-se agora mesmo no meu link que está na descrição desse vídeo. Dica compartilhada e agora vamos de lançamentos literários. O primeiro livro que eu quero ler é o livro Um Amor Cinco Estrelas, da Betty O'Leary, a mesma autora de Teto para Dois. E nessa história, a mansão Forest Hotel e Spa está literalmente caindo aos pedaços. Depois de anos lidando com dificuldades financeiras, o lugar parece, enfim, prestes a fechar as portas de vez. A não ser que um verdadeiro milagre de Natal aconteça antes da virada do ano. Então, quando Izzy e Lucas são obrigados a trabalhar juntos na recepção por conta de cortes de custos, eles não têm escolha a não ser deixar suas diferenças de lado, não importa o quanto se desprezem, da tentativa de fazer o hotel sobreviver. Apesar do ar sério e distante, Lucas sente um carinho enorme por aquele local que sempre o fez se sentir em casa, mesmo a milhares de quilômetros de distância de sua família no Brasil. Ele quer muito que exista uma salvação, mas com seu jeito racional, não pode ignorar que o cenário parece de mal a pior. Já Izzy se recusa a perder a esperança, afinal, um estabelecimento mágico como aquele não pode simplesmente fechar de um dia para o outro. E as instruções dos donos da mansão Forest são claras. Para manter o lugar de pé, vale tudo, de financiamento coletivo e aumentar a presença nas redes sociais, a vender os itens da salinha de achados e perdidos. É nessa salinha que, em meio a xícaras quebradas, meias sem par e muitos guarda-chuvas pretos, a otimista Izzy encontra cinco alianças. E quando ela devolve uma delas a um antigo hóspede, conseguindo com isso uma grande recompensa financeira para o hotel, uma esperança se acende. Se todos os desfechos forem como aquele, os anéis poderão resolver tudo. Assim, com quatro deles ainda entre os bens perdidos, Izzy e Lucas se lançam juntos em uma missão para tentar salvar o dia e seus empregos. À medida que passam cada vez mais tempo juntos, porém, uma chama parece crescer entre os dois, transformando a rivalidade em algo muito mais doce e complicado. De repente, Izzy e Lucas começam a se questionar se pode haver mais em jogo do que o futuro do hotel. Mas será que ambos chegarão ao fim da temporada com o coração intacto? Fiquei super intrigada em ler essa obra. Já li todos os livros da Bette O'Leary publicados aqui no Brasil. E eu amo a escrita dessa autora, eu acredito que ela sabe escrever romances contemporâneos muito bem. E esse aqui me deixou extremamente intrigada, ainda mais que tem um personagem brasileiro. Contando Milagres é o livro do Nicholas Sparks, um dos meus autores queridinhos da vida. E nessa história nós vamos conhecer o Tanner, que foi criado pelos avós e passou a vida viajando, tanto como militar, quanto como chefe de segurança. Projetando sua felicidade sempre na próxima aventura, nunca teve vontade de se estabelecer. No entanto, no leito de morte da avó, ela lhe faz um pedido, encontre o seu lugar. Ela também revela o nome do pai que Tanner nunca conheceu e da pequena cidade onde ele poderia ser encontrado. Com a curiosidade despertada, Tanner viaja até o local e acaba conhecendo Kathleen, médica e mãe divorciada. Amo sem ter uma conexão imediata, mas ela não vê futuro na relação, porque em breve ele partirá para outro país. Enquanto isso, nas proximidades, Jasper, de 83 anos, segue uma vida reclusa em sua cabana, assombrado por uma tragédia ocorrida décadas atrás. Ao saber que um servo branco foi avistado na floresta próxima, um animal lendário que inspirou seus antepassados, ele acha que é algum tipo de sinal dos céus e fica obcecado por protegê-lo dos caçadores. Conforme os destinos dos três personagens vão convergindo, eles se veem presos em uma teia de emoções, segredos e escolhas difíceis. Embora nenhum deles espere um milagre, talvez algo extraordinário mude seu futuro para sempre. Eu amo a escrita do Nicholas Sparks. Eu amo a forma como ele traz carga emocional ao longo de suas páginas, mas também traz esses segredos, esses mistérios e tudo mais. E eu estou extremamente curiosa para ler esse livro. Você, de novo, vai contar a história de quando Ari e Josh se conheceram em Nova York e a antipatia foi instantânea. Ari é uma comediante que tem um enorme repertório de piadas autodepreciativas e não acredita no ideal do amor romântico. Josh é um chefe ambicioso, tem uma cozinha com utensílios perfeitamente organizados e espera um dia encontrar a sua alma gêmea. Os dois não têm nada em comum, a não ser o fato de estarem dormindo com a mesma mulher. Ari e Josh seguem a vida na esperança de nunca mais terem que ver a cara um do outro. Mas o destino tem outros planos. Ao longo dos anos, eles acabam se encontrando várias vezes por acaso e surge uma amizade inusitada. Eles se divertem maratonando séries, fazendo provocações e trocando alfinetadas. É melhor do que um romance. Até que, uma noite, os limites da relação começam a se confundir. E é quando tudo vai começar a acontecer, né? Fiquei intrigada com essa obra, principalmente pela relação que vai ter ali uma terceira pessoa, né? Não sei muito bem como isso vai acontecer, mas é um livro que me chamou bastante atenção. Só mais uma comédia romântica vai contar a história da Molly, que é roteirista de comédias românticas. É por isso que ela sabe que o amor é uma fraude. Só cometeu o erro de se apaixonar uma única vez no ensino médio por seu namorado Seth, em quem deu um perdido na véspera da formatura, 15 anos atrás. Já Seth acredita com todas as forças no amor, apesar de ganhar a vida como um dos mais bem-sucedidos advogados especializados em divórcios de Chicago. Ele sabe que só uma gêmea está vagando por aí, e está há anos procurando-a em uma série de encontros horríveis e relacionamentos precipitados. Até agora, ninguém chegou aos pés de Molly, a primeira garota que partiu seu coração. No reencontro de 15 anos da escola, Molly e Seth são forçados a sentar juntos e acabam na cama. No dia seguinte, decidem fazer uma aposta. Prever o destino de cinco casais antes do próximo reencontro, cinco anos depois. Quem acertar mais, vence. E o perdedor será obrigado a reconhecer que quem entende de relacionamentos é o outro. A pegadinha, o quinto casal, são eles dois. Molly garante a Seth que eles são uma história fadada ao fracasso. Seth promete que ela vai se apaixonar perdidamente por ele. Molly acha que ele está delirando. Ele tem cinco anos para provar a ela que está errada. Gostei muito da proposta desse livro de como tudo isso pode acontecer na vida desses dois, e que ele vai provar que ela está errada, e com certeza ela vai estar errada. E eu quero muito ler esse livro. A Lembrança de Nós é um outro livro que eu estou com muita curiosidade de conhecer, pois aqui a gente conhece a Amélia, que se ela tivesse sido encontrada momentos depois, seu coração teria parado para sempre. Mas foi levada da praia abandonada e socorrida a tempo de se recuperar. Ou quase. Quando Lexi, a irmã mais nova, chega ao hospital, o coração de Amélia está funcionando. Na sua memória, aparentemente o acidente implantou uma série de lembranças falsas em sua mente, todas envolvendo um homem chamado Sam, e uma história de amor nunca existiu. Tão perdida quanto a irmã, Lexi decide ajudar, principalmente ao perceber que a ausência do homem inventado está impedindo Amélia de melhorar. Acompanhada por Nick, um veterinário charmoso e engraçado que se parece muito com a descrição de Sam, ela recria algumas fotos que Amélia acredita ter tirado com ele, na esperança de desvendar o mistério que envolve esse casal. No momento em que as verdades e mentiras se misturam e o amor surge, agravando ainda mais o problema, o moleque se poderá sustentar as crenças de Amélia sem machucar a todos no processo. Eu li outras duas obras dessa autora e eu gosto muito da forma como ela mescla muito drama em sua jornada, mas também uma história de amor. E estou extremamente curiosa para conhecer esse lançamento. Cúmplices de um Escândalo vai contar uma história no Rio de Janeiro em 1906, que depois de anos morando no exterior, Carolina retorna ao Brasil animada para descobrir tudo sobre a sua cidade natal. Filha de um cônsul que sempre a incentivou a ser independente, suas aventuras trazem uma reviravolta para sua vida, quando ela encontra um corpo flutuando no Rio Carioca em plena festa de Ano Novo. Filha de um barão endividado, Henrique, é conhecido pelo carisma irresistível, a boa aparência e a má fama. Nenhuma dama que se preze o desposaria sem que ele se comprometesse a mudar. Já seu primo, Gustavo, é reservado, inteligente e autista. E segundo dizem, esconde o seu lado de boêmio incorrigível. Inseparáveis, os dois nunca pretenderam se apaixonar, muito menos pela mesma mulher. Liberal para sua época, Lina rompe as regras sociais que tentam restringir sua liberdade em contrapoio na amizade dos dois notórios boêmios. E entre regatas, blocos carnavalescos e escândalos, o que começou como um flerte vira a perdição da vida dos três jovens, um amor inimaginável que pode até destruí-los. Só restam duas opções, Lina, Henrique e Gustavo. Perder tudo ou ignorar os limites entre o proibido e o aceitável, tornando-se cúmplices no escândalo, que representa a única chance de felicidade para os três. Esse é um livro nacional, nunca li nada dessa autora, mas a proposta do livro me chamou muita atenção. Apesar de ter aí um triângulo amoroso, ainda assim é um livro de época, que temos uma personagem bem à frente do seu tempo, e eu fiquei intrigada em conhecer. Me leva para casa, nós vamos conhecer a história de Grey, que está voltando para casa. Depois de anos tocando em estádios lotados ao redor do mundo, o cantor tatuado está determinado a reconstruir laços com o pai doente e se reconectar com a família que deixou para trás. Então ele a conhece, uma linda garçonete de língua afiada, que o faz rir mais do que nunca. Só tem um problema, é a irmã da ex-namorada dele, a única mulher que ele não pode ter. Mad era uma adolescente estranha quando Grey foi embora. Agora ela trabalha em uma pequena lanchonete, e seu sonho de ser uma pianista famosa está esquecido. Não pergunte a Mad o motivo, ela nunca vai contar. Mulheres fortes fazem o que for preciso para manter o próprio sustento. Até que Grey entra pela porta da lanchonete e tudo se complica. A atração entre eles é errada, mas corações tolos nunca ouvem a razão. Talvez ele devesse escrever uma música sobre isso. Claramente vamos ter aqui um romance proibido, mas um romance que ao mesmo tempo acho que vai ensinar muito, vai ter esses corações conectados aí, e a gente vai estar envolvido nesse mundo da música. Eu quero ler. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas sete obras que serão lançadas ou já foram lançadas agora no mês de outubro. Obras de romance, é claro, e que eu fiquei com muita vontade de lê-las. Se você também ficou com vontade de conhecer alguma delas, deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!